E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets. Comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa. Links na descrição. Tá todo mundo bem, velho? Não é minha não, caiu uma cerveja. Caralho, caralho, o que que foi isso? Cara, isso foi... Gente, eu tô tenso. O que que caiu? Porque assim, a moral caiu, tá ligado? A moral caiu. Mano, foi o jogo de PC. Você viu o medo da galera de sair. Tem que gravar tipo... Mano, se liga o que os caras tão fazendo, velho. Na casa, rodando o Cruciel, enquanto o Cruciel une e filma. Eles tão recriando a senha do mesmo. Pessoal, ainda bem que essas cadeiras da DX são incríveis, mano. Porque tipo, sério, sério, sério. Nossa, dá merda, mano. Falou. Pessoal, fim do primeiro dia de Comic Con. Cara, foi muito legal. Foi muito irado. O evento tá muito bom. Não tem muita coisa pra fazer. Você não ocupa o seu dia inteiro. Mas tá bem legal pra quem quer comprar quadrinho, pra quem quer comprar miniatura. Tá caro. Tá caro. Porque hoje em dia é um produto caro. Mas não é tipo, meu Deus, que assalto. Não. Tipo, é um preço justo pelo produto bom. E, cara, foi muito irado. Vi muita gente da internet. Eu sou muito fã. Então, os caras do Omelette. Então, eu vi o Jovem Nerd. Fora que, mano, fiquei a tarde inteira com os youtubers meus brothers. Foi um dia muito foda. Eu tô muito feliz. E eu devo voltar mais. Eu devo vir ainda amanhã. E devo voltar aqui também sábado e domingo. Por isso até que eu tô indo embora mais cedo. Porque eu tô cansado pra caralho. Tá frio. Aliás, tá muito frio. Se você vier, traga uma blusa. Porque o ar-condicionado é forte. E eu não sei onde é a saída. Mas eu vou procurar. Mas, enfim, é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. E valeu.